E aí galera, beleza? Seguinte, começar o vídeo aqui, dando uns recados a respeito de haters. Como nós estamos numa campanha eleitoral, eu me propus voluntariamente a fazer campanha para o Ciro Gomes e eu tenho que dar uma atenção para a galera que realmente quer conversar, que realmente quer debater Então eu tomei uma decisão, a partir de hoje, na verdade eu já fiz isso nos meus outros vídeos Haters vão ser bloqueados, ponto final, beleza? Entrou para encher o saco, vai tomar bloco Não vai ter conversa, eu sei que é contra o que eu penso, porém vai tomar bloco, tá? Beleza, por que eu estou fazendo isso? Por dois motivos, como eu já disse, eu tenho que dar atenção para a galera que realmente está interessada em debater em tirar suas dúvidas a respeito do Ciro Gomes E um direito de reprocidade, né? Porque eu já fui bloqueado em vários canais que estão falando mal do Ciro E eu não vejo problema, eu não sou hater Eu entro, esclareço as dúvidas, a galera está atacando o Ciro E aí eu entro para conversar com a galera, a galera vem e me bloqueia Então pronto, eu vou bloquear também vocês Estou nem aí, tá ligado? Vocês vêm aqui para encher o saco Eu vou bloquear, quem tiver com dúvidas Eu vou estar respondendo Quem for contra o Ciro e tiver argumentos Contra o Ciro Também vou estar respondendo de boa Porém, se você vier Falar, ah, Ciro comunista E depois não justificar o porquê que você acha o Ciro comunista Você vai ser bloqueado Pronto, acabou, tá? Não tenho tempo mais para perder com o hater Beleza, dito isso, vamos ao vídeo Então, como vocês leram aí no título Esse vídeo E aí, Fernando, tudo bem? Esse vídeo é para falar a respeito da militância na internet Tem muita... Essa galera aí, mais militante de partido político Eles falam que a nossa militante é em van É van Né? Porém Nós temos o maior exemplo de todos Que a militância digital funciona E funciona muito bem Que é o nosso amigo Não estou amigo assim, né? O vômito Popularmente conhecido como Bolsonaro Ele cresceu muito, cara Pelas redes sociais Pela militância digital E o Ciro vem crescendo também Muito pela militância digital Eu mesmo Eu conheci o Ciro Devido à militância digital Do professor Humberto Ele falou do Ciro Há muito tempo atrás Eu fui assistir Assisti o vídeo Onde ele dá um cacete no Constantino Constantino Caramba Onde ele dá um coro lá no Constantino Depois disso eu venho acompanhando o Ciro E cara, ele é genial Tá? É genial Eu não gosto do desenvolvimentismo Porém Pra esse momento do Brasil É a melhor opção E eu tenho que me concentrar nisso Então Você aí Acha que não Mas Sabe? Compartilhe na sua Na sua timeline aí O programa do Roda Viva Programas do Ciro Você nem precisa fazer muito, cara Você nem precisa ficar fazendo Malabarismos Assim como os Minions Tem que fazer Tá? Só coloca o Ciro Falando das propostas dele Só isso O Ciro faz tudo por você É só você postar Pega aí o Roda Viva Joga o Roda Viva Joga a Sabatina O Ciro dá um show em todos eles Você só precisa colocar lá Show do Ciro Gomes E pronto Tá? A gente não precisa ficar explicando muita coisa O legal é isso Tá? Ciro Gomes é Ele faz o trabalho por você É muito fácil ser militante do Ciro Diferente dos Bolsominions Que, por exemplo Eu nunca vi um Minion Postando uma entrevista Uma entrevista Decente do Bolsonaro É sempre uma Uma entrevista com Ou a Luciana Gimenez Dele dando aquelas Mitadas dele Aspas, aspas A respeito do kit gay Lembrei do Oito Kit A respeito do kit gay Ou então Ele falando com algum Lambibota dele Mas é isso aí Valeu galera Até a próxima aí Hashtag Perdei isso aí Tchau 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 Tchau